Jonas, como que eu melhoro o meu Instagram? Jonas, como que eu faço pra vender mais? Jonas, como que eu faço pra atrair clientes? Aprenda a primeira coisa, essa frase aqui. Finja até que seja, porque muitas vezes a gente não é ainda, só que a gente tem a oportunidade de fingir. Fingir como? Nos comportamentos, na postura e na roupa. E na fala, no olhar, no agir. Porque nós não precisamos sangrar em tanques de tubarões. Você não precisa se difamar na internet. Mas difamar, às vezes, é não ter uma boa apresentação aqui. Não ter uma boa postura aqui. Não ter uma boa comunicação. Então, finja até que seja. Porque este fingir, ele não é maldoso. Este fingir é um treino. É só você entender que você ainda não é, mas você está treinando. E muitas pessoas falam assim, mas você não pode, porque você não é. Então, simplesmente você vai falar assim, porém eu estou treinando.